Tiringa beijas oi se foi pra fazer pergunta beija é melhor arredonda aqui vim arredonda aqui vou embora arredonda Arrepa é Maquivão Avezando que eu sou muito idiota Boda boda pra Roma Boda pra Roma Boda boda pra Roma Boda boda Avezando que eu sou muito idiota Pra Roma Avezando Boda 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 Isso é Júlio do Piseiro pra arrombar nos paredão Vai, bota pra lascar DJ DM, no beat e na voz Solta nos paredão aí pra tu ver Amanheceu meio frio, eu perguntei a rotirinha Se já tomeu seu banho, vai, vai, ui, ui Amanheceu meio frio, perguntei a rotirinha Vai tomar seu banho, vai, vai, vai Diga, me responde, eu to falando sério Não é pergunta besta, então me fala esse mistério Oi, se for pra fazer pergunta besta, é melhor reba aqui, viu? O que você quer saber? Vai te lascar, arrombado Arreba, arrreba, 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 vai embora Arreba, arrreba, 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 vai embora Tá pensando que eu sou um idiota, tá pensando que eu sou um idiota Bota, bota pra arrombar, bota, bota pra arrombar, bota Bota pra arrombar, bota pra arrombar, bota pra arrombar, bota pra arrombar Tá pensando que eu sou um idiota, tá pensando que eu sou um idiota Tá pensando que eu sou um idiota, bota pra arrombar, bota pra arrombar Isso é o DJ DM e Júli do Piseiro É o melhor que tá tendo, hein? Chama na abração Joga no paredão pra tu ver Esquece! É na pegada do DJ Show! 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 Obrigado.